Estamos no fevereiro laranja, mês de conscientização e combate às leucemias. Com vários subtipos, essa doença é um tipo de câncer que atinge as células do sangue. Diferentes tipos de tratamento com ótimos resultados dão a chance aos portadores de continuar vivendo. O mês é dedicado ao fevereiro laranja, uma forma de conscientizar a população sobre uma doença sanguínea, a leucemia. A importância em ser doador de medula óssea fez a vida deste analista de sistema ter um novo sentido. Ele passou pela fereze, um processo de separação dos componentes do sangue por centrifugação. Processo em dolor. Uma agulhinha no braço, tira de um lado, processa na máquina o sangue para retirar das células-tronco e o sangue volta no outro braço e tudo. Aí você fica imaginando quanta tecnologia tem aqui para uma máquina conseguir separar dentro do sangue a célula-tronco, que é o que eles precisam do sangue, que vai retornar para mim. É tipo um processo de hemodiálise, mas é uma coisa bem complexa lá, de tecnologia. Cássio foi inscrito como doador há dois anos. Em 2021, ele foi contatado pela equipe do Redome, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, sendo informado que houve compatibilidade genética com o paciente que precisava do implante de medula. O processo de doação foi simples. Inicialmente, quando eu fiz a doação, um mês depois, pelo menos o Redome me deu um retorno que o paciente, uma mensagem de texto, o paciente recebeu a medula óssea, ele passa bem e, segundo a mensagem também, diz que inicialmente foi um sucesso e me agradece pela doação. Para ser um doador, basta ter entre 18 e 55 anos, ter boas condições de saúde, não estar em tratamento de doenças infecciosas ou câncer, também ter uma boa imunidade. Quem tiver interesse pode procurar o hemocentro da sua cidade e fazer o cadastramento. O transplante de medula óssea é um tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como a leucemia e os linfomas. Esse médico hematologista explica a importância de substituir uma medula óssea doente ou deficitária por células saudáveis. Você ser doador é zero de problema, é uma amostra de sangue simples. Você vai colher nos hemocentros e vai embora, é um tubinho. Se você for o doador, nós temos dois tipos de coleta. Um é feito por uma máquina, onde você recebe uma substância que lança a sua célula-tronco na circulação e essa máquina colhe exatamente o local onde as células-troncos estão. E esse material, então, depois de um certo número, ele é congelado e espera-se a realização do transplante. Se por um acaso você for candidato à doação de medula direta da medula óssea, você vai ser avaliado. É um procedimento que você vai ter uma anestesia geral num centro cirúrgico para que você seja o doador. A indicação varia de doença para doença. Então, tem doenças que é melhor a célula-tronco de aférese, que é a máquina. Tem doenças que você tem que doar a medula óssea em loco no centro cirúrgico. O doador faz a coleta de 5 ml de sangue para testes de compatibilidade e o resultado fica arquivado no cadastro de medula óssea. Caso o doador seja compatível com algum paciente da lista de espera, ele será convidado a fazer a doação. Está lá cadastrado, bonitinho, lá no hemocentro, aí apareceu um médico que cadastra esse paciente e coloca a tipagem dele. Encontrou o doador, esse doador vai ser chamado e vai ser avaliado na possibilidade dele ser. Ele pode até mudar de ideia, se ele quiser, mas ele vai ser chamado e vai avaliar se a saúde dele está bom para que ele seja, então, doador de medula óssea. A leucemia é um tipo de câncer que causa o crescimento acelerado e anormal das células do sangue, responsáveis pela defesa do organismo, os leucócitos. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado aumentam as chances de cura. Outro alerta é sobre a atualização de dados. Pessoas cadastradas devem informar sobre mudança de endereço. Cássio passou por uma experiência incrível. Nossa, muito gratificante saber que você possivelmente está salvando a vida de alguém, né, desse jeito assim, nossa, é muito gratificante mesmo, é emocionante.